Qual é a sua? Nós entramos hoje nessa conferência Para nós exaltarmos o nome santo do Senhor Você veio aqui? Ah, eu não vou vir pra lá, vou não Você veio pra exaltar o santo nome do Senhor Na presença dos homens, na presença dos anjos Sempre eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilhas, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Glória! É tempo de nós sentimos a presença de Deus É tempo de nós sermos impactados pelo Espírito Santo 2022 é o ano da presença É o ano de você ser cheio da presença do Espírito Santo De Deus!